Olá malta, eu sou a Marina Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é mega especial. Em abril resolvi fazer uma lista de 20 quesas antes dos 20 e hoje vocês poderão ver como tudo aconteceu. Ir a uma festa de universidade. Sim, eu nunca tinha ido a uma festa de universidade porque eu achava que não me ia sentir bem naquele ambiente. Mas pelo incrível que pareça, eu amei. Às vezes achamos que não vamos gostar sem sequer experimentar. A dica que eu vos dou malta, experimentem e aproveitem a vida. Aprender a valorizar a minha própria companhia. Por vezes sentimos que não somos capazes de fazer coisas sozinhos. De sair, de ir à praia, de almoçar sozinhos. Mas na realidade somos incapazes. Só nos falta a nossa coragem. Tirar o nosso próprio tempo sozinhos, às vezes é bom. Acabamos por pensar em tudo, conseguimos relaxar e percebemos que na realidade a nossa própria companhia por vezes nos fazem falta. Comer sushi pela primeira vez. Sempre tive a curiosidade de experimentar sushi, mas nunca tive coragem. O restaurante que fomos era mega giro. Experimentei algumas peças, não muitas, e achei bastante estranho no início. Amei a massa com camarões, mas ao início estava assim um bocado, hum, será que é bom? Mas acho que foi a minha preferida. Gostei do salmão, mas testei o molho. De 0 a 10 dou um 4,5 no geral. Mas a massa era mesmo boa. Deite na praia a ver o pôr-de-sol. Bem, isto já tinha feito algumas vezes, mas senti a necessidade de voltar a fazer. Para mim, estar na praia é um momento de relaxar e respirar bem fundo. Ver o pôr-de-sol e ouvir as ondas do mar dá vontade de guardar aquele momento para sempre. Este foi um dia incrível, estava muito vento, mas eu fui com a Kathleen, aproveitamos imenso. E foi mesmo giro ver o pôr-de-sol. Estava mesmo um dia incrível, tirando o vento. Mas eu amei este momento e vou guardar para sempre. Fazer algo no cabelo. Bem, isto foi feito depois de 20, mas o vamos só ignorar. Eu já queria há muito tempo voltar a fazer baleiajo e finalmente fiz. Senti que estava na altura de mudar. Esta vez ficou mesmo loiro e eu amei. Obrigada, Carlinha, por teres feito um trabalho incrível. Acho que às vezes é mesmo necessário para mudar a nossa autoestima e com certeza que eu me sinto muito melhor. Ver um concerto. Ainda não acredito que fui ver os desertos. Uma banda que eu amava quando era mais nova. Foi dos melhores concertos que já assisti. Chorei, cantei, gritei. A vibe deles era incrível e fez-me recordar a minha infância. Eu estava mesmo mega feliz neste momento. Eu fiquei com um espaço para eu poder respirar. Consegui saltar, consegui cantar. Foi incrível. Não tenho palavras para descrever todo o concerto. A vibe deles, a vibe das pessoas que estavam à nossa volta era incrível. Estávamos todos com saudades daquele tempo. E sinceramente, malta, eu amei. Amei mesmo muito, muito, muito. Pintar um quadro com o meu filhado. Sempre gostei de criar-me boas memórias com o Dinis. Quero que ele se lembre das lembranças que temos e dos momentos que criamos. A felicidade dele por estar a pintar não consigo descrever e são estes momentos simples que eles vão levar para a vida. Dão mais valor a coisas simples e a momentos do que apenas a brinquedos. Eu amei este momento. Ele amou também por estar a pintar a sua mãozinha. E no final o quadro ficou lindíssimo. E ele até hoje fala do quadro e daquele momento que nós tivemos os dois a pintar. Ajudar alguém. Quando escrevi este item não tinha nada em mente, mas senti que tinha de ajudar alguém. Até que recebi uma mensagem de uma pessoa que precisava de ajuda e nesse momento resolvi ajudar. A felicidade da outra pessoa encheu-me de alegria. Fazer um piquenique com a família. A família para mim é tudo. E poder ter estes momentos com eles deixam-me tão feliz. Nem sempre temos tempo para podermos estar todos juntos, mas devemos aproveitar todas as oportunidades e dar a atenção que eles merecem. Aproveitamos também para pintar alguns quadros e dançar, correr, saltar, brincar. E principalmente para aproveitarmos para dar atenção à nossa família. E o Dinis estava muito contente. E estava a brincar comigo. Claramente que ele não para quieto. E caiu ao chão. Eu adoro passar estes momentos bons com ele. E eu amei este dia. Foi incrível. Foi das primeiras coisas que eu fiz da minha lista. E eu amei. Redecorar o quarto. Os nossos gostos estão sempre a mudar. E senti que era a altura certa para decorar o meu quarto. Com coisas que me faziam sentido. Não foi uma grande mudança. Só coloquei algumas coisas que achava que faltavam. Para dar assim um toquezinho final. O quarto é um lugar em que passamos mais tempo. E tem que ser um lugar que nos faça sentir bem. Tomarei alguns dias para terminar isto. Mas eu amei como é que ficou o quarto. O resultado foi mesmo positivo. Eu modifiquei bastante alguns móveis aqui do quarto. De resto só dei assim um toque final com quadros. Objetos. E ficou simples. Mas muito bonito. Fazer uma tatuagem nova. Há muito tempo que queria fazer outra tatuagem. Mas desta vez foi muito mais especial. Consegui convencer a Sandy. Que é a minha mãe. A fazer uma tatuagem nova comigo. Foi um dia muito especial. A Sandy estava com muito medo. Mas correu tudo bem. As tatuagens ficaram mega giras. Eu quis registrar este momento. E também queria gravar uma tatuagem para sempre. Para mim e para a minha mãe. Festas para boletas que nós fizemos. E tem um significado muito grande. E é as nossas bebezinhas. Minha mãe amou também. Apesar de estar com medo. Mas amei. Passar um tempo com a Sandy. Eu amo a minha mãe. Mas muitas vezes não passamos muito tempo juntas. Por causa das aulas e de trabalho. Mas quis aproveitar o momento. Para poder passar um tempinho com ela. Temos de valorizar muito os nossos pais. E todos os momentos que passamos com eles. É muito bom poder partilhar a minha vida com ela. Gravei apenas uma parte dos momentos. Que passamos juntas. E foi muito especial. Doar roupas minhas. Sempre tive o hábito de doar as minhas roupas. Achei que seria um momento excelente. Para estas peças terem uma nova dona. Consegui retirar bastante roupa do meu armário. E consegui colocar nestas caixinhas. E tenho certeza que a pessoa que ficou com as peças. Se sentiu muito feliz. E que vai aproveitar bastante. Para fazer vários outfits. E é isso que mexe de alegria. É saber que a outra pessoa vai amar as peças. E vai poder dar uma segunda vida. Às pecinhas que eu já não utilizava. Passar um tempo fora das redes sociais. Acho que hoje em dia passamos muito tempo a olhar para um telemóvel. E acabamos por esquecer do mundo real. E do que realmente importa. Passei algum tempo sem as redes sociais. Aproveitei para relaxar e para estudar. Soube mesmo muito bem neste momento. Claramente que eu não tive um mês sem telemóvel. Tive apenas alguns momentos em que eu poderia estar no telemóvel. Mas preferi estar a aproveitar para relaxar. Para aproveitar e olhar para as paisagens. E acho que toda a gente deveria de fazer o mesmo. Tirarmos um tempinho sem telemóvel. Para podermos apreciar todas as coisas da vida. Escrever uma carta para a Mariana do Futuro. Desde sempre escreve para mim. Adoro escrever coisas para me lembrar mais tarde. Quando era mais nova. Escrevia sempre numa folha tudo aquilo que se passava na minha vida. Antes de fazer anos. Já não fazia imenso tempo. E resolvi escrever algo para a Mariana do Futuro. Escrevi algumas metas que queria muito realizar no futuro. E para depois eu poder comparar aquilo que eu achava quando tinha apenas 19 anos. Para ver se com aquela idade já consegui concretizar. Ou se a minha vida mudou completamente. E aquilo que eu antes sentia que fazia sentido para mim no futuro. Já não faz mais. E é muito giro poder escrever uma carta para depois ler mais tarde. Fazer uma sessão de fotos de aniversário. Esta sessão nunca colocou-me planeado. Então tive de improvisar. Estava sozinha e não estava a ter o resultado que eu queria. E como tudo na vida, nem tudo é perfeito. Então eu tirei fotos. Não gostei assim muito. Mas no dia da minha festa de aniversário. Tiraram-me algumas fotos. E eu fiquei muito mais feliz com o resultado. Fazer um dia de cinema. Adoro ver filmes e séries. Principalmente de romance. Quando escrevi isto na lista. Foi com o intuito de poder relaxar e descontrair antes do meu aniversário. Foi muito bom este momento. Estava a aproveitar para descansar com uma pipoca. E foi estar assim, muito mais relaxada. Sem estar a pensar nas aulas, nos exames. E foi muito, muito, muito bom. Conhecer um lugar novo. Eu nunca tinha ido a este lugar. Mas eu amei. Era mega giro. E tudo era rosa. O espaço era incrível. Era tudo muito bonitinho. E o atendimento era incrível. E eu quero muito voltar. Ter um dia de skincare. O autocuidado é muito importante. Eu gosto de me cuidar. E aproveitei o momento para me cuidar e relaxar. Adoro fazer skincare. Mas às vezes não faço. Mas prometo que vou começar a fazer muito mais vezes. E eu amei. Comprei umas coisinhas novas que nunca tinha experimentado. E foi muito giro. Muito giro mesmo. Fazer um bolinho de aniversário. Este ano quis fazer o meu próprio bolo. Acreditam que ficou mega giro e delicioso? Pois, eu nem acreditei. Parece que até sou boa a fazer bolos. E ficou mesmo, mesmo giro. E eu amei este momento. Fiz um bolinho de iogurte. E fiz uma cobertura com chantilly, malta. Sim, com chantilly. Fiz um formato de decoração. E ficou mega amoroso. Com tudo isto, aprendi que por vezes temos de arriscar e fazer coisas diferentes. Aproveitar a vida ao máximo. O facto de ter uma lista e um tempo muito curto foi uma loucura. Tive o apoio da minha família e dos meus amigos que me ajudaram a realizar cada item desta lista. Não poderia estar mais grata por todos os momentos que vivi nestes últimos meses. Espero que com este vídeo vos dê motivação para aproveitarem mais a vida. Façam uma lista de coisas que querem fazer e vão ver que os momentos que irão passar serão incríveis. De certeza que nunca me irei esquecer disto. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Bye!